E aí galerinha do canal, hoje nós estamos trazendo um vídeo bem legal, bem massa pra vocês E se você não está inscrito aí no canal, se inscreva e deixe aquele joinha Caramba cara, acho que a gente já está chegando o serviço com o Pietro, não quis nada ainda Não lavei louça, não passei um pano na casa Espera que ela demore um pouco mais pra chegar, que dá tempo eu fazendo alguma coisinha Senão ela vai brigar comigo Vai chegar uma feira aí, porque eu não lavei nada, não fiz nada em casa Caraca, já está quase chegando Vai apurar aqui Apurar pra ver se eu consigo fazer pelo menos alguma coisinha Senão ela vai quebrar hoje Não fiz nada, não fiz nada cara, fiquei fazendo outras coisas E não esqueci de fazer essas coisas Caramba Apurar aqui, eu vou apurar Não vai chegar uma feira de galo Já chegaram? Não, não, é só a nossa aula Papai Oi lindão Nossa, mas você não fez nada ainda? A paz é que o papai ficou o dia inteiro assistindo o filme na Netflix Fica quieto, moleque, que eu estou denunciando o papai aí Oi filhão Você chegou, a mamãe começou a brincar com o papai, nem deu tempo de brincar com você Conversar com você, como que você está assistindo aí, como que você está? Eu estou assistindo a patrulha canina Patrulha canina? Deixa eu ver Olha a Sky voando Legal, né? Você gosta de patrulha canina? É? E me diga uma coisa Como você foi na escola hoje? Ué, foi de carro É tão malaca É tão malaca É de malé É de circular para se quitar Segui, 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 segui Tá bom, eu vou me abraçar agora? Fala papai E vem me abraçar Papai, vem me abraçar Não Oi filhão Oi Você veio da escola, a mamãe estava brigando com o papai O papai nem teve tempo de conversar com você E aí, o que você está assistindo aí? Ué, eu estou assistindo tal coisa